Meu amigo das velhas, beleza? Vou te dizer, olha, esses aqui são os meninos que eu tenho do Paulinho Pé da Azul, certo? Então é um deles, eu acho que não foi lançado em CD, aqui, Papagaio em Papel, esse aqui é o Uma Janela Dentro dos Meus Olhos, e esse aqui, para eu entender, é o melhor, é o Sonho de Menino, é o MP, sei lá, do Paulinho Pé da Azul, e aí eu tenho praticamente tudo que ele lançou em CD, e eu revendo o vídeo, tem uma pegadinha aí, como diz, né? Aquele parque da Pé da Azul, ele não é lá de Minas Gerais, ele é próximo de Vitória do Espírito Santo, entendeu? Então não tem nada a ver, Pé da Azul do Espírito Santo, não Pé da Azul a cidade lá, perto da Pachária de Minas. Beleza, meu irmão? Bom dia para você!